O Cruzeiro lançou nesta quinta-feira o projeto Sócio do Futebol, que vai aproximar ainda mais a torcida cruzeirense do time. Zezé, o que é esse projeto e como o torcedor vai poder usufruir disso? É um projeto de fidelização do torcedor, nos modos que já tem no Rio Grande do Sul e com muito sucesso, nos modos que tem nos grandes clubes da Europa. O torcedor terá a oportunidade de se tornar sócio do futebol, obviamente pagando um valor de R$ 45,00, para se dar um exemplo só, nas cadeiras de setor, para ver, às vezes, quatro jogos no mês. Seria R$ 10,00, R$ 11,00 por jogo, em média. Então, na verdade, isso é um presente para o torcedor. E por que isso? Nós queremos contar com o torcedor o ano inteiro, para que a gente tenha uma renda fixa, para que nós possamos montar o nosso orçamento, sabendo o que nós vamos arrecadar, ou pelo menos, 70% do que nós podemos arrecadar com o nosso torcedor. Claro, é. Quais os benefícios do torcedor que aderia a esse projeto e como que ele pode participar? Primeiro, eu acho que o grande fator é a facilidade que ele terá de acesso aos jogos do clube. Pagando simplesmente a mensalidade, ele entra em qualquer jogo que o Cruzeiro for mandante, sem a necessidade de confirmar presença, de comprar ingresso, de enfrentar filas. E nós estaremos aí, no final de maio, colocando à disposição, primeiro, dos conselheiros do Cruzeiro e daqueles que são vinculados ao cartão cinco estrelas e, a partir do início de junho, para todos os outros torcedores.